Fala galerinha de Parnaíba, pela primeira vez teremos um atleta piauiense e parnaibana disputando um dos maiores eventos da América Latina e o maior do Brasil o Supergirl do Portuários Stadium em Santos, São Paulo Nosso compromisso está marcado para outubro, todos sabemos a dificuldade que estamos passando mas com a ajuda de cada um de vocês conseguiremos nosso objetivo e traremos pela primeira vez esse título piauiense precisamos da quantia de 2.900 reais para levar nossa atleta infelizmente quem deveria apoiar, não apoia por isso estamos aqui contando com a ajuda de toda a população de Parnaíba para trazermos esse título lugar de mulher é onde ela quiser Tchau!